salve salve galera do youtube pedro calista oficial bora pedalar galerinha galera acabei coletar um almoço aqui na avenida 9 de julho próximo túnel da avenida paulista é avenida avenida 9 de julho passa por debaixo da avenida paulista galera tá aí do lado esquerdo e eu vou levar esse almoço ali na avenida na rua alameda jaú nos jardins depois da paulista galera taxa de entrega 650 quilometrais está marcando km meia acho que é por causa das voltas tem que dar né mas como eu tô de bike eu vou cortando caminho vai dar menos de um km né mas só galera que eu vou ter que escalar aqui até chegar na paulista é galera a ladeira aqui é tão alto que parece que a gente vai ter que escalar né eu quero convidar todos vocês a escalar essa ladeira aqui até paulista na verdade não é nem girar pé de velho é escalar né mas é isso aí galera eu vou zerar ela não não vou descer não acompanha o vídeo até o final dos seus comentários se você é novo aqui clicou pela primeira vez se inscreva aí no canal ativo sim das notificações para não perder nenhum vídeo senta o dedo no like e bora tirar o pé de vela galera vamos subindo aqui o segredo é jogar na marcha reduzida e fazer cobrinha ou seja para a esquerda para a direita aí você sobe de boa qualquer ladeira né mas se vir carro aí quando vem carro tem que ir reto né só de um lado tá vendo passa um carro aí e é esse trechinho aqui é bravo em saladeira é brava mas eu vou zerar ela e vou sair lá do lado do museu lá do masp e o ciclista aqui tá empurrando a baica e é como diz o amigo meu se não dá para subir empurra bike mas não finge e aí 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 ele tá eu acho que não conhece bem aqui não tava perguntando se a paulista ficar aqui perto tá pertinho bem aí maladeira aí qual os prédios que tem aí só garagem até chegar no nível da paulista ó o máximo aí ó olha aí fazendo cobrinha aqui ele vai para esquerda para direita eu vou para esquerda vou ter que ficar aqui na esquerda que tá vindo dois carros subindo aí ó e aí a importância do retrovisão da bike né e aí ainda bem que isso aqui deixou espaço ou enquanto você tá subindo a ladeira o cara vê que você tá se matando ele fica e fecha ainda para ver você parar né e é cara é parece que eu vou zerar em e zerei zerei a ladeira em chegando aqui na paulista e passa aqui entre os carros para quando você é má fabri eu quero atravessar para ciclo vento você é má fabri galera segue para ir lá e deu certo deu certo cara deu certo é isso aí vamos gerar pele vela vamos pegar o almoço para o cliente ali na Alameda Jaú eu vou dar um abraço aí para o meu amigo ciclista lá na cidade de Porto Velho Rondônia com o meu amigo Fernando e todos e todos ciclistas na cidade ciclistas ciclo viajante que passa lá na casa que ele dá apoio lá para a galera vamos girar o pé de vela galera o ciclista Valdemiro Salve recordista brasileiro já pedalou as 27 capitais brasileiras em três vezes em tempo recorde foi para o livro dos do ranking brasileiro e todos os ciclistas galera que gira o pé de vela aí em travessia Lameda Santos manda um abraço meu pai José minha amada da tabelinha lá na Bahia todos meus irmãos João Arlinda e Maria Eugênio todos meus sobrinhos Lameda Jaú Lameda Jaú galera quero mandar um abraço aí para a nova ciclista minha filha Mariana é Mariana que ela é ciclista que aprendeu a pilotar em breve tem vídeo Mariana pilotando aí hein galera mandar um abraço para ela para minha esposa Cida e para todos vocês que assistem meus vídeos galera muito obrigado aí para vocês acompanhar meus vídeos aí assistindo pelo like, pelo comentário e mandar um salve aí para o meu amigo Jorge Alves família lá em São Benelito Ceará e para o Paulinho Gomes lá na cidade de Tururu no Ceará salve salve Paulinho um abraço aí para você e toda a sua família e todos aí da cidade de Tururu no Ceará escreve no canal Paulinho manda galera se inscrever no canal aí na cidade de Tururu manda se inscrever no canal aí fortalecer e deixar o like e bora pedalar aí tá puxando esses caras é guerreiro esse coletador aí de reciclagem de papelão puxando uma carroça carregada aí na ladeira manda um abraço aí para o meu amigo ciclista que pedala Alberto Flora lá na ZL na zona leste ciclista que pedala todos os dias tô chegando aqui no local da entrega galera tô achando que eu já passei foi do número tá por aqui galera ah tá aqui atrás ó tá ali atrás valeu galera muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final te aguardo no próximo vídeo Deus abençoe fui até mais hein galera muito obrigado a todos vocês valeu